Olá, sejam todos bem-vindos ao canal, meu nome é Davi, muito prazer. Hoje estou aqui, galera, para apresentar mais uma propriedade à venda. Essa propriedade, ela fica localizada na região de Iguape, interior de São Paulo. Lembrando aí que eu não sou corretor, eu tenho um conhecido que trabalha com vendas de imóveis rurais. Lembrando também que não tem vídeo da propriedade, só tem imagens. Estou pegando imagens do site e vou deixar o link do site também na descrição, onde vai ter também o contato dos corretores, para mais informações. De repente, marcar uma visita e estar conhecendo a propriedade de perto. O nome da imobiliária deles é Barão do Vale Negócios Imobiliários. Então, para mais informações, eu vou deixar o número dos corretores na descrição do vídeo. E aí, fique com vontade para deixar seu comentário ou entrar em contato diretamente com os corretores. Então, simbora aqui para a descrição do imóvel. Sítio à venda em Iguape, interior de São Paulo, galera. É, 16 hectares com 50% abertos, pomar com algumas frutas. Então, já tem aí algumas árvores frutíferas, né? É, produzindo já, né? Tem eucalipto plantado. Então, tem pés de eucalipto também, galera. É, casa com três quartos, cozinha, dois banheiros, sala, passarril nos fundos também. Isso aí é uma beleza, né? Documentação da propriedade. Tem ITR, CCIR, matrícula, toda a documentação. Tire suas dúvidas entrando em contato com o corretor. Então, é isso aí, galera. Essas são as imagens da propriedade. E a descrição do imóvel também. Quem tiver mais interesse, entra em contato diretamente com os corretores. Para estar marcando aí uma visita, né? Para estar conhecendo o lugar. E quem sabe, né? Vocês podem estar aí negociando aí um cantinho aí, em meio da natureza, né? Para quem sonha em ter um lugarzinho assim, né? Uma chácara, um sítio. Fica à vontade que o pessoal aqui tem diversas propriedades em todo o Vale do Ribeira. Ah, lembrando. O valor da propriedade é 230 mil. Mas aqui tem uma observação aqui, né? É... cadê aqui? As informações estão sujeitas a alterações. Consulte o corretor responsável. Tá ok, galera? Então, essa é uma observação. Então, vocês vão visitando aí o site. Vocês vão ver que tem essa observaçãozinha aqui no final. Então, tudo de bom para vocês, galera. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.